E agora existem dois nefários? Galera, agora... Primeiro clank, depois o nefário. Talvez ele esteja nesse bazar. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na tela. Isso nunca daria certo na geração passada, galera. Nem ferrando, mano. E olha a orelha do clank... Do... do Ratchet. Pelo a pelo. Vocês conseguem ver daí? Aumenta a resolução aí. Olha o rabinho dele. E a orelha. É pelo a pelo, cara. Que absurdo. Tem modo foto? Tem modo foto. Nossa, mano. Tem modo foto. Olha isso. Caras, olha isso. Pera aí. É pelo a pelo. Meu Deus, cara. Meu Deus. Eu estou impressionado. Sério mesmo, pessoal. Na moral. Eu estou impressionado com o que eles fizeram com esse jogo. Olha o rabinho. Olha isso, cara. Mano, olha isso. Olha isso. Definitivamente chegamos na nova geração, mano. Definitivamente. Gente. Cara. É absurdo. Vocês estão vendo isso, pessoal? Caraca, é absurdo. É absurdo. Vamos tirar uma fotinha? Só para dizer que a gente não tirou, né, mano? Live do Lil sem foto não existe. Então vamos lá. E aí, Leonardo. Beleza? E aí, Arthur. Mano, está muito lindo, né? Né, gente? Ah, Everton. Fica aí, mano. E aí, Vanessa. Tudo bem? Fala, Lucas. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Campo de visão. Ok. Isso aqui está bom. Tá. Agora é a hora que a gente apanha bastante. Que é o foco e a abertura, mano. Ó. Ok. Aí. Nossa, mano. Vem, pode vir. Deixa só o nosso lombarques em evidência, mano. Nossa, que foto é essa? Pera aí. Calma. Aqui. A mão também. O pé fica. Beleza. Abertura aproximada. Vamos ver aqui. Pera aí. Opa, volta aqui. Volta. Isso. Nossa, gente. Ó, na moral. Olha o que está virando isso aqui, velho. Olha o que está virando isso aqui. Olha essa foto, velho. Meu Deus. Não, não quero filtro não, cara. Olha o que está virando isso aqui. Nossa, mano. Nossa, mano. O que é isso? Pera aí. Mas vamos só ver os que existem, né? Tem recursos de foto aqui que eu não tinha visto ainda em lugar nenhum, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Tira um pouquinho isso. Tô impressionado. Eu tô impressionado. Isso aqui vai virar thumbnail, mano. Caras, eu adoro o modo foto. Eu adoro o modo foto. Eu me dou muito bem com o modo foto, velho. Nitidez, vinheta, claro. Tem que ter vinheta. Pode intensificar bem. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Até o modo foto desse jogo é absurdo. Vejam isso. Cara, isso aqui não parece... Ó, juro pra vocês. Juro pra vocês. Se um dia mostrassem isso aqui pra mim, nunca que eu falaria que isso aqui foi tirado de um modo foto do jogo. Que é do jogo. Isso aqui parece arte, mano. Isso aqui parece arte conceitual do jogo. Ou arte promocional. Olha isso. Impressionante. Impressionante. Rafael, é do jogo, Rafael. É do jogo. É do jogo. Depois eu vou colocar ela lá no Twitter pra que vocês possam pegar em qualidade fodona, tá? Eu vou tirar ela aqui. Volta. E o mais da hora é que dá pra gente... Ai, olha só! Mano do céu! Dá pra gente brincar em órbita com a foto que a gente tirou, com a configuração que a gente fez. Pra quê? Pra que a gente possa depois escolher um outro ângulo, cara. Com a mesma pré-definição que a gente fez. Animal, 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 animal. Mais uma fotinha, mais uma fotinha, mais uma fotinha. Olha isso, cara. Olha isso, mano! Nossa, eu tô até vendo, cara. Eu vou gastar muito tempo tirando foto desse jogo. Cara, pelo apelo. Eu tô impressionado. Olha isso. Galera, me perdoem, tá? Eu sou muito fã de modo foto, cara. E quando eu encontro um modo foto que me deixa fazer uns negócios desse, cara, eu fico louco. Eu realmente fico louco. Beleza, última foto. Peraí, última foto não. Peraí, aqui. Aqui. Impressionante. Impressionante. Ai, meu Deus. Não tem como... Ah, você... Sabe o que... Uma coisa que falta nos modos foto é você poder salvar... Será que dá pra salvar, mano? Você salvar o filtro que você usou. A configuração que você usou, mano. Será que dá? Não dá, velho. Nossa, mano. Se desse pra... Se desse pra... Salvar, tá ligado? Peraí. Ó, tem poses também. Vamos dar uma olhada. Ah, olha só. A gente pode escolher pose. Olha só. Pose com as armas. A bomba. Nenhuma. Olha lá. Olha que louco, brother. Ah, e muda a expressão também. Nossa, é muito completo. Muito completo. Muito completo. Ah, que da hora, mano. Dá pra mudar a rotação sem mudar a câmera. Ok, entendi. Luz. O que é isso? Luz. Caraca, mano. É muita coisa. Velho, é muita coisa. Muita coisa. Impressionante. Impressionante. Impressionante.